E aí moçada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Chique, show Sussão mesmo E aí, estamos aí dando um rolezinho Bem, tranquilinho, estamos de golzinho Nossas metas são outras, mas por enquanto Vamos com o pé no chão Um dia a gente conquista, um dia a gente chega lá Pode demorar um pouquinho, mas ela não tem pressa Ela não tem muita pressa, então pode demorar um pouquinho aí e tal Mas a gente vai conquistar Com fé em Deus, eu sei que eu conquisto muita coisa ainda Para todas as pessoas que desacreditam no meu potencial Para todas as pessoas que desacreditam Daquilo que eu sou, daquilo que eu posso ser É que eu luto mais ainda Luto para mim crescer, para mim conquistar Para mim alcançar as coisas aí Então A gente vai devagarzinho, a gente vai chegando lá Não tem muita pressa mesmo Não nasci um de seis meses, né? Como dizem os outros Nasceu de nove meses Não sei se não nasceu de dez, onze Porque para dormir nós é bom também Então Estamos aí, vamos Vamos em busca Do milhão E após esse dia a gente está em busca do milhão Se a gente vai conquistar rápido Não sei Mas a gente conquista Quem não me segue aí nas redes sociais Ajuda nós lá Vamos bater os quinze mil Falta Mil e pouquinho aí Para chegar aos quinze mil seguidores Do Instagram Ajuda nós Nunca pedi nada Ajuda nós lá A chegar nesses quinze mil Nossa, vamos mostrar a nossa força aí Do Facebook Do WhatsApp Vamos chegar nos quinze mil seguidores aí Vamos ver se nós conseguimos, né? Quero ver Vamos ver se vocês são bons Vocês são fera Mete o dedo no like aí Os vídeos nosso Segue nós lá no Instagram Arroba Vai Underline Gordinho Com dois i Segue nós lá Quero só ver Agora é com vocês aí Beleza Agora começou a movimentar o lado aqui Devagarzinho Não está movimentando Agora para a tarde Começa a movimentar um pouquinho mais Não está 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 movimentar um pouquinho mais Ainda não tem muita coisa não, moçada Ainda está lotado, mas não está não Olha aí Vê aí como está Está bem fraco Bem tranquilão ainda Os outros bem sustos Ô gordinho viado Ô gordinho viado Ô gordinho viado Olha aí, moçada Vamos dar uns olhos Tá mais ou menos Mas está, está indo Dá uns olhos então Vamos, vamos Vamos mesmo Legal Vamos Oi Oi? Ficou? Ficou chacau? Oi? Ficou chacau? Ficou chacau? Ficou chacau